Acredito Acredito É hora de vencer Essa força vem De dentro de você Você pode Até tocar o céu E crer Acredito Que Nenhum de nós Já nasceu Com jeito pra Super-herói Nossos sonhos A gente é Quem constrói Revencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vencedor Deus Dá as as Mas eu Vou Campeão Vencedor Essa Essa Fé que te faz Embatível Te mostra O teu valor Acredite É hora de vencer Essa força vem De dentro de você De dentro de você Tome posse Agora Até tocar o céu E crer E crer E crer Acredite Que Nenhum de nós Já Já nasceu Com jeito pra Super-herói Nossos sonhos A gente é Quem constrói Revencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vencedor Aleluia Deus Dá as Mas eu Vou Campeão Vencedor Essa Fé que te faz Embatível Te mostra O teu valor Quantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão Vencedor Vencedor Deus Dá as As Mas eu Vou Campeão Vencedor Essa fé que te faz Embatível Te mostra o teu valor T Tomatoes Amor Vencedor Amor Ebom Vencedor T �ter